O Centro de Cultura Américo Isoton de Águas Frias está sendo inaugurado. Foi em torno de 90 mil reais o investimento realizado. Além das oficinas de cultura, será abrigado a Câmara de Vereadores. Nós estamos aqui com o presidente da Câmara de Águas Frias, o Lauro Gonçalves. Lauro, qual a importância da obra para vocês vereadores aqui de Águas Frias? Essa obra é uma obra muito esperada que a gente teve desde 2017. A gente está brigando para ter essa obra aqui que vai trazer mais conforto para a nossa população, para nós vereadores. Foi um começo que teve o ex-presidente Wilson Cassolo que brigou e na verdade foi ele que começou a obra aqui. Foi um pedido dele. Então a gente está assim, a obra vem para trazer mais conforto para a comunidade. Por exemplo, para o povo de Águas Frias, ter espaço dentro da Câmara de Vereadores para eles virem assistir. E a Câmara, o Legislativo, é muito importante para o nosso município. A gente está em uma era moderna que a gente precisa de espaço para ter um trabalho mais amplo para a nossa comunidade. Para nós é de grande importância essa obra, por estar utilizando um espaço para a comunidade. Nós temos um prédio praticamente novo, pós-reforma, com ambiente arejado, gostoso de vir para cá. E isso vai ser utilizado em prol de toda a comunidade. Nós temos atualmente oficinas de teclado, coral infantil e adulto. Nós temos a oficina de violão e gaita. E futuramente a gente vai trazer mais oficinas temporárias com outros aprendizados. Com certeza é uma obra muito importante, onde uma parceria junto com a Casa da Cultura, a Câmara Municipal, o Conselho Tutelar. Resolvemos então reformar esse espaço para melhor atender a nossa população. São investidos mais de 100 mil reais em recursos próprios para bem atender a nossa população. Com certeza é uma obra muito importante porque trata da cultura do nosso povo. E nós temos trabalhado muito forte na parte de turismo, na parte de cultura, para resgatar algumas coisas interessantes aqui no nosso município. Então quero parabenizar essa parceria com a Câmara de Vereadores, com a Casa da Cultura Américo Isoton e também com o pessoal do Conselho Tutelar.